Obrigado, Júlia Isso é pra você E olha que eu conheço a sua esposa, né? Tipo falsa, né? Dá uma cantada no aplicador Baixa essa luz pra ficar um clima Nossa Alávio Vem o coração sem direção Voando só por o ar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Nessa festa Não podia faltar o brigadeiro Dentro do meu coração Surpresa, hein, Serginho? Tudo surpresa Que feliz que eu tô de estar aqui Do lado essa mulher linda Adoro cantar com ela Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Eu fui mais além Do vento do temporal Nos desejos Um beijo Que eu jamais provei igual Que as estrelas Que as estrelas Não sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro do meu coração Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração